Na fuga da polícia, o suspeito foi parar com o carro nesse córrego que passa pelo município. O veículo estava carregado com a droga. A ocorrência começou com uma ordem de parada na BR-060 em Rio Verde. O homem de 38 anos não obedeceu e seguiu pelas principais ruas da cidade. Nesse trecho, chegou a atropelar uma motociclista que teve ferimentos e foi encaminhada ao hospital. Sempre em alta velocidade. A Polícia Rodoviária Federal fez o acompanhamento e solicitou reforço da Polícia Militar. Depois de quase 4 quilômetros de perseguição aqui na região oeste de Rio Verde, nessa área de campo, o motorista sem saída jogou o veículo sob esse barranco. Tem aproximadamente 3 metros de altura um córrego que passa na cidade. Jefferson Pinheiro foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia. Estamos tratando aqui de um traficante. Então, o condutor estava transportando aí 500 quilos de maconha. No momento que ele evadiu da fiscalização policial, ele colocou em risco a vida dele, a vida da equipe policial e das pessoas que estavam transitando pelas ruas. No perímetro, o bando de Rio Verde, dentro da cidade de Rio Verde. Então, foi necessário uma abordagem mais enérgica, uma ação mais enérgica da Polícia Rodoviária Federal, para que nós pudéssemos interromper essa fuga e prender esse criminoso. Para os policiais, Jefferson disse que receberia 5 mil reais pelo transporte dos tabletes de maconha. Contou que pegou a droga em Itajá e levaria para a Goiânia. O PRF contou com o apoio da Polícia Militar para buscar outros elementos dessa quadrilha, que estariam fazendo a escolta dessa droga. E logramos êxito aí em fazer essa grande apreensão, mais uma grande apreensão aqui em Rio Verde. O homem responde por tráfico de drogas e direção perigosa.